Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, 30 de setembro, estamos aqui mais um dia para a leitura do livro do Clóvis Bovo, a história diária, a história de hoje, e tem o tema Solidão e Trabalho. Palavra do Homem, embora fosse um dínamo de atividade, Jerônimo sempre foi muito amigo da solidão. Após uma juventude bastante leviana, sentiu-se enojado das vaidades e se retirou para o deserto. Lá, ele estudou, rezou e fez penitência. Vivendo no meio das peras e escorpiões, sem o mínimo de conforto da civilização, foi adquirindo um aspecto selvagem. Mesmo no meio daquela rudeza, voltaram-lhe as lembranças, as cenas voluptuosas dos clubes que frequentava em Roma. Domesticava o corpo rebelde a poder de jejum e chicotadas. Dizem que, em consequência dos seus muitos jejum e asperezas, esmagreceu tanto que a pele da barriga podia dar uma volta ao redor do tronco. Outra fase importante da vida desse gigante foi a tradução da escritura sagrada para a língua latina. Até hoje, a igreja se utiliza desse texto para seus documentos oficiais. Foi em Belém, onde morou 35 anos, que produziu muitas obras literárias. Os axeques da idade e da vida penitente foram se acumulando. Vai ficando cego, sem poder decifrar os pegaminhos gregos e hebraicos. Sente a proximidade da morte, mas não cessa de trabalhar, que é terminar o trabalho da Bíblia antes de morrer. Sem poder ler ou escrever, devido à cegueira, passa a noite inteira ditando para seus secretários. São Jerônimo, eles precisam se revezar, porque não aguentam o ritmo de Jerônimo. Mas o gigante também se entrega. Um dia, o homem que nunca parou, caiu nos braços do pai. São Jerônimo tinha 80 anos. Essa é a nossa história de hoje, retrata aí um pouco da vida de São Jerônimo. Temos também a palavra de Deus. Todo o escritor, versando nas coisas do céu, é semelhante a um pai de família, que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. Passar aí, está em Mateus 13, 52. São Jerônimo, doutor da igreja, em 340 a 420. Essa é a nossa história de hoje, o do livro do Clóvis Povo. A todos os ouvintes, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. A todos os ouvintes, tenham todos.